Raiou o sol, o grande rei que nos adora E nos faz viver a qualquer hora Veja o que ele faz por todos nós Nos dá calor e esprender No céu azul Ele desliza campo afora E nasceu na mais antiga história Nunca chorou de dor Mas deu amor E nunca cobrou o seu calor E nunca cobrou o seu calor E nunca cobrou o seu calor E nunca cobrou o seu calor